O jogo ficou concentrado, olha a bobeira. Entrou para desviar do Jefferson e fazer o primeiro gol do jogo. A galera do galo explode no estádio Rui Pelé. 1 a 0 CRB, Neto Maiano desviando do goleiro do CSA e fazendo 1 a 0. Ele disse que era artilheiro das decisões e vai confirmando. Neto Maiano que fez gol no clássico que decidiu o campeonato passado e agora vai deixando a sua marca. Aí está o Neto Maiano. 1 a 0 CRB, Togues. Uma falha da defesa de novo do C7 como tinha acontecido lá no começo. Com a bola, virou o jogo para o Edson Ratinho. Está próximo da grande área, preparou, cruzou a chance. Jefferson pegou, largou, aparece a defesa para cortar. Com Thales. Que lance perigoso, hein? Diego vai lançar para a área. Mandou para a grande área, para passou por todo mundo. Sobrou com o Edson Ratinho. Marcado pelo Rafinha. Mandou para a área. Fez o bloqueio. Rafinha é escanteio. Olha só mais uma vez o lance. Olha o Ratinho. Fez o cruzamento. O Jefferson defendeu. Ia mergulhando, entrou com tudo, Neto Maiano. Mas o Jefferson foi bem na bola para fazer a boa defesa. A bola já havia passado. Dez minutos desse segundo tempo. Tomou a bola o CQB, hein? Ficou sentindo, ficaram sentindo aí os dois jogadores do CSA e do CQB. Vamos rever esse lance. Olha. De um lado o Vanger, do outro o Neto Maiano. Vamos rever esse lance para ter uma ideia do que aconteceu, né Flávio? Olha só. Ih, rapaz. É da forma que o Vanger foi. A sorte do Vanger é que o Apto não viu, né? A sorte é que o Apto não viu, né? Porque aí você lance para cartão vermelho direto, né? Não tem nem o que discutir, ó. Por pouco aí não acaba tendo uma lesão grave o jogador da equipe do CSA e do CQB. É, e o juiz estava ali, próximo do lance, né? É, com certeza ele não viu nesse ângulo que a gente está vendo aqui. Porque senão ele tinha tomado, como disse o Flávio. Tentando empatar o jogo, bora foi lançada para o Jacó. Daí o Jean, já passou a Everton Heleno, bateu cruzado, a chance do Dizinho, para fora! Que bola perigosa! No Dizinho do Jacó foi para a linha de fundo. O goleiro do CQB já estava batido, olha só o lance. Que chance teve o CSA, Torres? Primeira grande jogada do CSA em todo jogo até agora. Tem o Rafinha, agora sim, deixou a bora colocada no canto, foi para fora! Ah, mas houve um Dizinho na barreira, foi para a linha de fundo, que cobrança perigosa, perigosa! Ficou reclamando ali o goleiro do CQB com sua barreira. Olha, o Daniel mandou colocar, o bala passou pela barreira, mas houve um Dizinho. O Juliano fez a defesa. Estão com essa proposta e tem que ser essa mesmo. Olha a bola com o time do CQB lançada. Maxwell, a chance é boa para o ato cruzado. Chegou o Aelinha, chegou antes que ele, o Douglas para salvar o CSA! O Aelinha fica se lamentando. É que se não chegasse o Douglas, ele teria tudo para fazer o gol. Já tinha até armado o chute. Que grande jogada no ataque do CQB por muito pouco, não saiu o segundo gol. É escanteio para o Galo, CQB. Desempate nesta fase do campeonato, na final, é exatamente, olha a bola. Olha o CQB para a cruzada, chegou o Chico, bateu para fora! Que chance perdida pelo CQB! Chico fica se lamentando no cruzamento do Elias. Ele mandou para trás, o Chico podia até dominar, mas ele bateu de primeira, buscando o canto. O Jefferson agora teve muita sorte. E isso...